Sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV E hoje o Colecionando Clássicos vai apresentar o DVD do anime Don Grácula Esse anime que é um clássico dos anos 80 Foi exibido no Brasil inicialmente pela Rede Manchete E foi lançado por completo em DVD aqui no mercado nacional Vamos falar um pouquinho deste anime E ver este DVD com mais detalhes após a nossa vinheta Então como já foi dito aí na abertura do nosso vídeo Hoje nós vamos ver o DVD lançado no Brasil pela Cult Classic Do desenho japonês aqui do Don Grácula Ele que é um clássico dos anos 80 Foi exibido aqui no Brasil pela Manchete Um anime produzido em 1982 Que é a primeira vista você vendo essa capa Essa imagem se você não conhece este desenho Você vai pensar que ele é uma obra de terror somente Vampiro ou Drácula Mas na verdade ele é mais de comédia do que tudo Nós já vimos algumas versões aí de fantasmas, monstros em comédia Como na série da família Adams Tem a série dos monstros, né? Tem o Herman, a Lily, o vovô E coisa mais atual tem também aquele desenho do Hotel Transilvânia Então eu vou colocar nesse patamar aí É o vampiro da comédia do Japão Don Drácula Foi baseado no mangá de 1979, né? Lançado em 79 com o mesmo título E o autor deste mangá, deste personagem aqui do anime É o Osamu Tezuka Todo mundo que gosta de obras japonesas aí já ouviu falar dele Que é considerado o pai do mangá e do anime, né? Ele que é o criador do Astro Boy E também da Princesa e o Cavaleiro E tantas outras obras aí importantes na cultura de animes, mangás japonesas em geral, né? Então ele foi o criador deste personagem aqui Don Drácula Passou na Rede Manchete ali bem no comecinho dela Em 1983, 84 ali no máximo E ele foi importado para o Brasil Junto com mais um anime famoso na época Que era o Pirata do Espaço Vieram as duas ali pela Network As duas animações E fizeram um bom sucesso ali Depois de uns 2, 3 anos Ele saiu do ar E voltou a ser reprisado no início dos anos 90 Pela CNT De novo Ao lado do Pirata do Espaço E muita gente Lembra aí com carinho destes desenhos, né? Dava risada com as atrapalhadas aqui deste vampiro Bem divertido E essa aqui é a filha dele A Sangria E na verdade o nome dela no Japão O original é Chocola Aqui no Brasil foi dublado como Sangria Então ele é bem engraçado, bem divertido Antes de vermos estes DVDs vamos ver mais alguns detalhes aí A história é a seguinte O Don Drácula se mudou da Transilvânia para o Japão Para tentar viver uma vida mais tranquila, né? Viver uma vida ali Praticamente que uma aposentadoria dos seus problemas Porque havia caçadores de vampiro ali na Transilvânia E o principal deles era Von Helsing Só que o Drácula não esperava que o Von Helsing Iria segui-lo e mudar também para o Japão E ia fazer da vida dele ali uma bagunça, né? Porque ele vive fugindo do Von Helsing Que é um personagem bem icônico e engraçado desse desenho também Todas as vezes que ele está a ponto de capturar o Don Drácula Ele fica ali apertado para ir no banheiro E ele nunca consegue pegar o vampiro E aí o Don Drácula tenta viver uma vida normal Com a sua filha Chocola, né? No Japão Que aqui no Brasil é a Sangria E a Sangria, ela vive como uma menina comum Muitas vezes ela é até mais inteligente que o pai dela Que ele é bem atrapalhado mesmo E na casa deles, ali na mansão no Japão Eles vivem com o empregado, né? O mordomo Igor Que é também bem desastrado E o Don Drácula, ele não tem apenas que viver fugindo do Von Helsing Ele tem que viver fugindo também da Blonda Que é uma mulher ali que é apaixonada por ele Vive correndo atrás dele Quer se casar com ele Quer ficar sempre com ele E ele vive fugindo dela também Então a vida dele não é uma vida sossegada Nem na Transilvânia E nem no Japão Mas é um desenho bem divertido aí E uma curiosidade É que aqui no Brasil O tema de abertura foi alterado Embora as cenas da abertura sejam as mesmas Do Japão A música de fundo não é a mesma No Japão é um tema cantado, né? Aqui no Brasil É um tema apenas tocado ali Que vocês estão ouvindo de fundo aí no vídeo Vou deixar um pedacinho pra vocês verem da abertura original E um pedacinho da abertura com a música Que passava aqui no Brasil E um pedacinho da abertura com a música E um pedacinho da abertura com a música Bom, agora já vimos aí A abertura, né? As curiosidades e uma breve sinopse deste desenho Nós vamos ver o DVD E lembrando também Que o mangá original Do Don Drácula Foi lançado aqui no Brasil Pela editora New Pop Faz alguns anos, tá? Então você também consegue ler A obra original E aqui temos A minissérie completa em DVD Em apenas um disco Com oito episódios Por que isso? Porque este anime Foi planejado no Japão Ali em 1982 Pra ter 26 episódios Porém Com alguns problemas ali De mudança de estúdio A série acabou tendo que ser cancelada Após apenas oito episódios Produzidos Então a série de 26 episódios Que teria inicialmente, né? Ficou bem curtinha Com apenas oito episódios E uma curiosidade a mais aí É que na estreia da série no Japão Não passaram nem os oito episódios Passou apenas quatro episódios Os japoneses só foram conhecer Os últimos episódios ali A segunda metade da série Alguns anos depois Em uma reprise, tá? Então vários países aí Por exemplo, o Brasil também Viu os oito episódios Os quatro últimos Antes até mesmo Que os japoneses Olha que curioso, né? Então vamos ver esse DVD agora Lançado pela Cult Classic Aqui no Brasil Está aqui Uma minissérie de Osamu Tezuka E a direção de Masamune Oshiai O protagonista com a sua filha A sangria ou o chocolate Como você quiser Minissérie original Completa com os oito episódios E o selo aqui da Cult Classic Que lançou muita coisa nostálgica, né? Inclusive a Cult Classic Lançou também o Judota Eu já fiz aí um vídeo Faz bastante tempo Com o box da série completa Até o Pirata do Espaço Saiu pela Cult Classic Completinho E depois pela World Classic Que eu já fiz também um vídeo Com esse DVD da World Classic Vocês viram faz tempo Aqui no canal Quem não viu Vou deixar aí na descrição E aqui está a lateralzinha do DVD A lombada De novo o logo da Cult Classic Mais uma foto Do protagonista O nome do diretor E o título da série Aqui em português, né? E também em japonês Olha aqui embaixo Don Dorakura Esse é o título em japonês E aqui As características do disco, né? 192 minutos de animação São os oito episódios Completinhos aí dessa série Com mais uma foto dele, né? O nome Algumas cenas também Dos episódios É muito engraçado esse desenho Olha aqui o bom Helsin E aqui a sinopse, né? Uma versão totalmente louca Deste personagem universal Baseada no mangá de Osamu Tezuka Em que Don Drácula mora no Japão Com sua filha Sangria E seu servo Igor O professor Helsin Chega ao país Em sua eterna busca Para matá-lo Mas ele tem uma doença Que faz com que Esta missão seja muito difícil Sempre que fica nervoso O professor tem uma necessidade Irreprimível de ir ao banheiro Então é muito engraçado Isso aqui no desenho, né? E olha o que vem no disco Menus interativos Seleção de cenas Ficha técnica Spots de TV Isso aqui eu achei bem legal Spots da época ali Com propagandas do desenho Na TV japonesa Galeria de fotos do filme E vem ali também Mais alguns títulos Que foram lançados Pela Food Classic na época Então aqui temos O áudio, né? Vem a dublagem original da época Isso é muito bom Temos áudio também Original em japonês E áudio em espanhol Legendas a mesma coisa Português Espanhol E tem também em inglês A duração, né? Animação Japão 1982 Colorido E está aí Esse desenho japonês aí Passou na manchete Com muito sucesso Don Grácula Para vocês aí do canal Túnel do Tempo TV Você ainda consegue achar Em alguns sites de venda Em algumas livrarias É bom comprar logo, né? Que não sabemos até quando Vai ter esse DVD E vale a pena, né? Um disco só E a série todinha ali Na sua prateleira Para a sua coleção De desenhos, animes Séries antigas Assim como nós fazemos aqui Não agradecemos muito a vocês Que sempre acompanham Nosso canal Nosso canal está crescendo Bastante aí Falta menos de 200 inscritos Para chegarmos a 2 mil Muito obrigado a todos vocês Que têm apoiado nosso canal E se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se não é inscrito Seja bem-vindo Faça sua inscrição E em breve estaremos de volta Com mais clássicos Aqui no canal Túnel do Tempo TV